Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer poder entrar na sua casa sentar com você no seu sofá nessa tarde bonita. Essa é a Boas Novas e hoje o nosso programa vai falar sobre crianças que fazem xixi na cama. É uma realidade de muitas mães aí, né? Pra conversar comigo hoje eu tenho a Eloá Almeida, ela é psicóloga, e a Paola que vai cantar e também vai conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Feminino. Obrigada. Na cozinha eu vou ensinar vocês a fazerem... É, na cozinha de novo. Na cozinha. Hoje eu vou ensinar você que tá em casa a fazer um antepasto de berinjela. Muito gostoso. Fácil. Dica aí pro final do ano, dica aí pro ano que tá começando. É muito bom e fácil e o programa tá muito legal. Vamos lá. Criança que faz xixi na cama. A gente tava conversando um pouco antes do programa começar, e eu tava contando um pouco da minha história com a minha filha. E eu achei legal que ela falou um pouquinho, olha, Tereza, tem uma idade recomendada, assim, até essa idade é normal, até isso, não é? Como é que funciona? Isso. A gente, até os 5 anos de idade, a criança, a gente entende que a criança ainda tá amadurecendo a parte fisiológica. Então, até os 5 anos é considerado normal a criança fazer xixi na cama. Pode ser que antes disso tem criança com 3, que realmente não faz mais, não precisa mais de fralda, mas tem umas que precisam. Aí vai de criança pra criança, de acordo com a maturação dela. A partir dos 5 anos é quando a criança já está preparada, né? E aí é quando começam os problemas, assim, os transtornos. Tem criança que vai até os 12 anos e que ainda faz xixi na cama. Mas aí, tu me diz que isso é só, no caso de xixi na cama, à noite? Ou até 5 anos é normal uma criança usar fralda, assim, durante o dia inteiro? Não, então, o problema é mais à noite, né? Legal, legal, legal. É, à noite, e tem várias causas pra criança fazer o xixi na cama à noite, que a gente chama de a enurese noturna. Pode ser fisiológico, porque é um atraso mesmo na maturação da criança, na parte que é responsável pra criança fazer xixi, né? Pode ser que seja um atraso, que ainda não amadureceu. Pode ser genético, tem alguns fatores que são genéticos. Se o pai ou a mãe, um dos pais, tiverem, quando criança, terem, né? Quando criança, fizeram xixi na cama, pode ser que a criança venha fazer também. É um fator genético que a criança vai carregar. E se os dois fizeram xixi na cama, aí dobra a chance das crianças terem. Eu vou ter que perguntar isso pra minha mãe, que eu não lembro direito. Assim, na minha cabeça, eu sempre tive, assim, depois dessa idade, eu tinha um controle bom. Eu não me lembro de fazer muito. Mas, vai que ele, às vezes a gente acha que é tranquilo e a mãe diz, meu Deus, tu era um terror quando era criança. E aí, assim, esse fator é a incidência maior em meninos do que nas meninas. Eu ia perguntar isso, porque eu sou a mais nova de três. Foram dois meninos antes de mim. E a minha mãe disse que era mais fácil tirar, durante o dia, foi mais fácil tirar a fralda dos meus irmãos do que a minha. Aí, ela aí, não sei se, por qual razão, ela dizia, ah, mas em menino é mais fácil. Eu não sei se existe mesmo isso, ou se é a fralda de dia diferente do xixi na cama à noite. É, tem estudos que comprovam que a incidência é realmente maior em meninos que fazem xixi na cama depois dos cinco anos, né? Ah, legal. Do que nas meninas. As meninas é em menor quantidade, são em menor quantidade. Pode ser preguiça também de acordar? Então, preguiça não, porque tem alguns pais que repreendem, né? Querem brigar com a criança, querem colocar de castigo. E isso a gente não aconselha a fazer, porque isso acaba agravando o problema, ao invés de resolver, entendeu? Porque a criança, isso é involuntário, ela não faz xixi na cama porque ela quer fazer. É realmente uma, é um transtorno, isso acaba sendo um transtorno pra criança também. Porque ela não quer fazer, ela faz e ela acaba sendo punida, muitas vezes, pelos pais, pelos adultos que estão lá. E eu acho que a maioria, às vezes, até por impaciência punem, né? Isso, também. Até por falta de conhecimento, né? Acha que a culpa é da criança e não é, muitas vezes. Entendi. É. Olha, aprendi já algumas coisas aí só nesse começo. Já respondemos. Um, a idade onde a criança urina mais. Na verdade, até os cinco anos é quando urina mais, não tem jeito, né? Não tem jeito. E a partir dos cinco anos, assim, já pode-se começar a trabalhar a criança, é isso? Isso, isso. E o fator emocional também é muito forte, né? Às vezes, a criança, ela tem um controle, ela nunca, ela parou de fazer xixi na cama, ela conseguiu ter o controle dessa urina na parte noturna, né? Na hora de dormir. E aí, de repente, ela volta a fazer xixi na cama. Então, pode ser um descontrole emocional, de repente, porque chegou um irmãozinho novo, porque os pais se separaram, algum fator emocional que é que essa criança não está conseguindo lidar com aquilo. Legal. E aí, ela acaba fazendo... Coisas assim, observar, né? Mulheres que estão em casa, bacana. Isso. Como, então, que a gente começa esse trabalho com a criança? Eu converso com a minha filha antes de dormir. Minha filha, mesmo porque ela tem quatro anos, mas ela é muito grande. Então, está começando a ficar difícil achar a fralda que cabe nela. A xixi é uma briga para colocar, porque... Mas ela só é... Eu tenho sério problema com isso, porque ela é grande, mas às vezes eu tenho que lembrar que ela só tem quatro anos. Então, como é que a gente lida com isso? Então, a primeira coisa que a gente recomenda fazer é realmente fazer uma mudança de hábito total da criança. Quando a criança estiver próximo de dormir, está anoitecendo, evitar tomar líquido, não tomar nem o leitinho da noite, que às vezes a criança... É que está um grande problema. Um grande problema. É, tem que evitar. Tem que ter realmente uma mudança radical de hábitos. Durante o dia, beber bastante líquido para que ela entenda, né? Na parte neurológica dela entenda, consiga ter esse controle da hora que a bexiga está cheia, na hora de ir ao banheiro, que ela consegue segurar. Então, beber água bastante durante o dia, mas à noite cortar totalmente qualquer tipo Isso é só uma dica, mas a gente vai ouvir uma música aí da Paola e no próximo... No próximo bloco não, no próximo bloco a gente vai estar na cozinha. No terceiro bloco a gente vai contar esse assunto. A música Aguenta Firme do CD Sonhos Perfeitos. É contigo, Paola. É isso aí, vambora. Você vai vencer Não faça como o Israel que só murmurou Que não entrou na terra que Deus preparou Porque não deu valor à bênção Fique firme do CD Sonhos Perfeitos. Fique firme do CD Sonhos Perfeitos. Fique firme do CD Sonhos Perfeitos. Porque quem prometeu não foi nenhum homem, mas foi o seu Deus Aguenta firme A terra que Deus preparou A terra que Deus preparou Manda leite e mel A terra que Ele preparou Além do azul do céu A terra que Ele preparou Tem ruas de ouro Aguenta firme Número Na terra que Ele preparou Serás exaltado Na terra que Ele preparou Serás coroado Na terra que Ele preparou Irás reinar com Ele Aguenta firme Quando o céu irá se abrir O noivo vai voltar Ouviremos sua voz Dizendo vem pra cá Cosa das promessas que eu preparei pra ti Suba para a glória eterna Se arrua um fiel Se humilhou na terra Vou te exaltar no céu Estarás sempre comigo A terra que Ele preparou Mão da lei de mel A terra que Ele preparou Além do azul do céu A terra que Ele preparou Tem ruas de ouro Aguenta firme Na terra que Ele preparou Serás exaltado Na terra que Ele preparou Serás coroado A terra que Ele preparou Irás reinar com Ele Aguenta firme Aguenta firme A terra que Ele preparou A terra que Ele preparou Tem ruas de ouro Tem ruas de ouro Aguenta firme 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 Antes da gente começar Eu gostaria de chamar você Você que manda nesse programa Você que é o dono desse espaço Para participar com a gente Nosso e-mail é espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone É código 21 2112 6222 Mande sua sugestão Mande sua sugestão de tema Mande sua sugestão de receita Mande sua sugestão de convidado Mande sua sugestão Do que você quiser Esse programa está aqui Porque você faz parte da nossa história Eu gostaria também De chamar você Que está assistindo a Boas Novas E gosta da nossa programação Você sabe que A gente está num momento de crise E ao mesmo tempo Todas as TVs estão tendo que passar Do sinal analógico Para o sinal digital E para fazer isso A gente precisa de transmissores Que transmitam esse sinal digital Que são de preço bem elevado São transmissores bem caros Então se você acredita Num projeto de televisão cristã 24 horas Com conteúdo limpo Com conteúdo que você pode deixar Sua família Seus filhos assistindo Sem nenhuma preocupação Eu gostaria de ajudar A gente a continuar no ar A continuar fazendo Esses programas bonitos Esses cenários legais Transmitindo filmes Documentários Ligue para a gente Seja um semeador Nos ajude a continuar no ar Nos ajude a digitalizar Nossa programação Nosso telefone é Código 21 2112-6300 Você liga e vai ter uma equipe Pronta para te atender Te explicar todos os detalhes E te mostrar O que a gente precisa Como a gente precisa De oração De contribuição Para que a gente continue Levando a boas novas Da salvação É isso E bem Para fazer esse antipasto de berinjela A gente precisa desses ingredientes Que vão aparecer aí na sua tela Vinagre de maçã Azeite Pimentão verde Pimentão amarelo Pimentão verde Vermelho, perdão Sal a gosto Cebolinha Cebola Berinjela Azeitona verde E baguete Essa receita é muito simples Antes de começar Eu pré-aqueci o forno aqui A 210 Vocês podem dar uma olhada Deixei ele quentinho Pode pré-aquecer Pode não pré-aquecer Faz as coisas ficarem mais rápido Tudo cozinha mais rápido E também Eu peguei o baguete Cortei E botei no forno Para ele virar uma torradinha assim Por quê? Porque é um antipasto Cheio de arregado no azeite Meio molhado E se for aquele pãozinho mole Quando você botar Ele vai desmanchar Quando ele está torradinho Fica mais fácil Fica mais durinho Ainda fica com aquela crocância gostosa No final, né? Então Vou deixar esse pãozinho aqui O que eu fiz aqui? Cortei a berinjela Aqui, gente Vocês fazem ao gosto de vocês Aqui eu usei Uma berinjela grande Eu tinha pedido duas Mas como essa berinjela Deve ser mais ou menos Desse tamanho assim Ela era muito grande Eu só cortei uma berinjela Ó Um pouco de pimentão verde Um pouco de pimentão amarelo Um pouco de pimentão vermelho Cebola Pequei a cebolinha E amassei o alho Sem segredo aqui Aqui é sal Não vamos usar tudo isso Deixei uma quantidade boa Só pra vocês conseguirem ver Azeitona E o vinagre de maçã O forno já está pré-aquecido Primeiro passo que eu vou fazer É pegar minhas assadeiras Vou colocar aqui E o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos esses ingredientes Um pouquinho No forno Pra eles não ficarem tão grossos O cruz Vai dar uma amolecida gostosa Mas se eu botar eles assim Do jeito que eles estão Eles vão torrar no forno E vai queimar Então eu vou fazer uma camazinha De azeite Bem gostosa aqui, ó Não tem que ter pena Compre uma garrafa de azeite Só pra isso Porque usa muito Além do que Vai ficar com gostinho gostoso de azeite Eu particularmente Mergulho a minha torradinha Assim no azeite Bem gostoso, ó Aqui eu vou botar numa berinjela E nos outros vegetais Porque Simplesmente o tempo de cozimento Da berinjela é diferente Do tempo de cozimento Do pimentão e da cebola, tá gente? Fiz essa caminha de azeite Aí eu vou botar um pouquinho de vinagre Também não vou usar isso tudo de vinagre, tá gente? Mas é bom botar aqui Aí eu dou uma misturadinha Só pra Ficar com vinagre e azeite em tudo Vinagre e azeite em tudo Dou uma pitadinha de sal Pra dar um gostinho Misturei, misturei, misturei Dou um pouquinho de alho em cada um Um pouquinho de alho Pra dar aquele gostinho Gente, só esse azeite já é gostoso, tá? Ó Tá? Até aí Sem muito segredo E A minha berinjela Eu pego ela mesmo assim Não precisa ter dó A berinjela solta a água Então A cama não tá muito grande E pra não torrar A berinjela que tá aqui em cima Eu dou só mais uma regadinha De azeite nela por cima, ó O mais chato aqui Dessa receita, gente É fatiar esses ingredientes Porque no mais Ele tá praticamente pronto Que A partir da hora que ele sair Do forno Eu vou misturar ele Jogar mais azeite Jogar a cebolinha Jogar a azeitona A cebola Misturar Adicionar o alho E é isso Talvez Depende do paladar Deixar esfriar mais um pouquinho Entendeu? Pra botar no pãozinho E comer Isso é bom assim Eu sou meio suspeita Eu boto na torrada Eu boto no pão Com sanduíche Eu como Um acompanhamento Numa refeição Eu gosto bastante Lá em casa faz sucesso E Modéstia a parte Lugares que eu já fiz Essa receita A gente que normalmente Que normalmente não come berinjela Experimentou e gostou E aí ó Meu forninho já pré-aquecido Que vai facilitar a minha vida Meti no forno Vai ficar aí nesse forno médio Uma média de 10, 15 minutos Ao gosto De repente você gosta Dessa berinjela Um pouquinho mais durinha Mais xiguenta Não Mais molezinha Aí depende do seu gosto Saindo do forno No final do programa Eu vou logo pra sala Vai ter logo um papo Aí no final Eu vou vir aqui Vou tirar Vou mostrar pra vocês A montagem Vou botar na torradinha E aí não vai ter erro Vocês vão aprender É fácil É gostoso E aí Sabe outra coisa que é legal? Lembrei, lembrei Peraí Eu já vou pra sala Gente Deixa eu falar Esse aqui é um antepasto Que ele fica bem na geladeira Você termina de fazer Pega uma latinha Coloca Deixa lá Dois, três, quatro dias Estampadinho na geladeira Fica ótimo De repente vai uma visita aí Surpresa Aparece na tua casa Tu não tem o que servir Já tá lá na geladeira Delícia Muito gostoso É isso gente Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou A minha berinjela E a montagem dela Enquanto isso A gente vai voltar Pra nossa sala E hoje a gente está conversando Sobre fazer Crianças que fazem Xixi na cama E se você ligou agora O programa A gente está aqui conversando Com a Eloá Almeida E com a Paola Carla A Eloá Ela é psicóloga Tá conversando aqui com a gente Sobre crianças Crianças que fazem xixi na cama E a Paola é cantora Mas também tá no papo Não tem problema Tô no papo também Tô aprendendo muita coisa A gente terminou o primeiro bloco O último bloco Falando sobre Como lidar Com essas crianças A gente já aprendeu Que a partir dos 5 anos A gente pode começar a tratar Essa questão De parar de fazer o xixi na cama A noite E antes disso Entende-se que Talvez a criança Ainda não esteja Amadurecida E aí surgiu o questionamento Ok, minha filha fez 5 anos Meu filho fez 5 anos Como que eu devo lidar Pra começar A tirar A fralda dela da noite Então Como a gente tinha falado A gente precisa Ter uma mudança De hábito Realmente Parar de Dar líquido Antes de dormir Tirar aquele leitinho Que a criança toma Acostumar Ele a beber Muita água Durante o dia Realmente Essa é a primeira etapa Fazer essa mudança Se persistir Muitas 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 Vezes Muitos dias A criança Não brigar A gente O adulto Que está ali com a criança Precisa entender isso Que repreender Agrava mais o problema A criança se sente mal A criança Ela não faz isso de propósito Não é porque ela quer fazer isso Na cama Isso afeta emocionalmente A criança Ela passa A não A não Não aceitar convite Dos coleguinhas De dormir fora de casa Não quer viajar Com os coleguinhas Da escola Com vergonha Realmente De molhar a cama De fazer xixi E pode ser Um fator emocional A gente tem que ficar Atento a isso Pode ser Alguma crise Na família E tudo mais É um irmãozinho novo Que nasceu E quando é algum Fator emocional Realmente a gente tem que Procurar a ajuda De um profissional Para tentar Agir da melhor forma Como detectar Se é emocional Ou não Então Quando a gente detecta Detecta isso A criança Ela teve o controle Ela conseguiu manter O controle Do xixi na cama Ela passou seis meses Sem fazer xixi Nenhum na cama E de repente Ela volta Com tudo aquilo de novo Ela começa a regredir Ela começa a fazer o xixi Na cama de novo Algum comportamento Também comum Da criança Pode associar Isso, exatamente E aí é quando a gente percebe Que é um fator emocional Que essa criança Ela não está conseguindo lidar E isso está afetando Ela de alguma forma Procura alguém Ela precisa procurar Uma ajuda Primeiro ela procura Deve procurar um médico Para ver se realmente Algum fator Neurológico Algum fator biológico E aí Porque muitas vezes Pode ter um atraso Da maturação neurológica Dessa criança Se não for Procurar uma ajuda De um psicólogo Para tratar da melhor forma Nesse caso Por exemplo O meu A minha filha Quatro anos É grande A fralda está difícil Mas ela ainda tem Quatro anos Como é que eu faço? Tipo assim Existe algum jeito A fralda não cabe mais Como é que lhe dá? Aí eu fico com medo Porque eu ponho O colchão no sol Eu faço o que acontece Mas aí eu fico com medo Será que está dando fungo? Será que está dando ácaro? Será que vai dar alergia? Gente, cabeça de mãe É um bicho doido A gente pensa mil coisas Nessas horas E a gente não sabe A quem recorrer A quem perguntar Porque eu acho Que até na mãe rola Aquele sentimento Pô, eu não vou contar Para a minha amiga fulana não Porque vai que o filho dela Não faz mais xixi na cama, né? O que a gente faz? A gente A criança precisa de estímulo A gente precisa estimular Ela não fazer xixi na cama Então o dia que ela não fizer Dá os parabéns Fala que foi muito bom Que ela está de parabéns A gente realmente tem que dar Esse reforço positivo Para a criança Legal, legal É isso que vai estimulando Ela Nossa, eu ganhei parabéns hoje Então também quero ganhar amanhã Então eu não posso Eu tenho que tentar me controlar Então é isso que vai reforçando A criança não fazer xixi na cama Eu já comecei a notar Por exemplo Que tem dias Que a fralda Já começa a amanhecer Menos cheia Mas também tem dia Que vaza tudo Aí assim Já comecei a comemorar Assim com ela Eu estou falando aqui, gente Porque é o que acontece comigo E eu acho que isso é uma dúvida De toda mãe que está em casa Os dias que a fralda Já não vaza Eu já estou começando a comemorar Porque eu já acho Que já é um começo Existe isso ou não? Existe, existe Realmente o dia Que a fralda não vazar No caso da sua filha Ela ainda tem 4 anos Ainda não é considerado Um problema Um transtorno Porque ela ainda está Na fase de amadurecimento Legal Mas realmente Você tem que comemorar Tem que dar os parabéns Para ela Eu estou imaginando Um parênteses Nada convencional do programa Minha filha assistindo Esse programa Daqui a 15 anos Eu vou falar tudo isso dela Dizendo Pô, mãe Não é verdade, Pô? É verdade Nossa, gente Eu não tenho filhos ainda Mas está sendo bom Aprender aqui Porque passa um filme Na nossa cabeça Eu estou aqui lembrando Da minha época também Muito bom Bom saber Então, assim Eu acho que eu aprendi um Até os 5 anos Eu não preciso ficar Tão neurada Com tirar a fralda Isso, exatamente Mas é válido Eu começar já A partir de agora Dando esses pequenos estímulos Para ela Poxa, filha Parabéns Hoje a fralda não vazou Sim, com certeza Às vezes eu tento Antes de botar ela Para dormir Filha, você quer ir no banheiro? Você quer não sei o que? Às vezes na tarde Quando ela dá a soneca Eu tento deixar ela sem fralda Aí tem dia que ela acorda Sem fazer xixi Tem dia que na hora Que ela acorda Ela faz xixi Eu estou tentando Não neurar Mas já começar A dar um norte É possível isso? É possível E realmente é isso mesmo Que tem que fazer A última coisa Antes dela ir deitar Ela tem que ir no banheiro E se não quiser? Tenta ir lá Tenta fazer um pouquinho Mesmo se você não tiver com vontade Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se sai alguma coisa É realmente isso A última coisa Antes dela dormir Ela tem que ir ao banheiro E estimular mesmo A criança Ela tem que ter esse estímulo Dos pais Dos adultos Que estão em volta Quanto ao colchão Não tem perigo nenhum Correndo aí não Não tem problema Aí depois troca o colchão Sem problema Eu estou pensando nisso Eu estou falando Põe no sol por enquanto Depois a gente troca Quando ela aprender A largar a fralda da noite Aí a gente troca É isso mesmo É mais ou menos por aí É E escola? Porque hoje em dia A gente começa a ver criança A idade de escola Está diminuindo Parece que cada vez mais E algumas escolas Aceitam criança com fralda Outras não Pedem que a criança Já esteja desfraudada A gente está começando A tirar a fralda da criança Um pouco mais cedo Do que precisava Porque eu não sabia Por exemplo Que até 5 anos Podia fazer esse xixi E eu penso Dependendo da escola A criança vai lá E tem o horário da soneca Mas não pode usar fralda Mas ela está dormindo Para ela estar dormindo de tarde Ou estar dormindo de noite Eu não sei se faz alguma diferença E aí? Faz xixi Como é que lhe dá? Então O ideal é que a escola Esteja junto com os pais Nesse assunto E a escola Ela tem que estar Mesmo ali Se a criança faz xixi na cama Ela não pode recusar Uma criança Por conta disso Então ela tem que estar junto Estimulando sempre Dando o reforço Que ela precisa Explicando realmente A parte didática Porque a criança Ela acaba se sentindo mal Com isso Pois é Diante ali dos coleguinhas Ninguém mais faz xixi na cama Mas só ela faz Eu conheço Caso de gente Desculpa Tinha que interromper Mas de gente Que parou De fazer xixi na cama Porque acordou um belo dia Na casa do amigo Mijado E falou Poxa Tu não faz mais E o cara Olha lá Ele não faz xixi na cama E a partir daí parou Então existe mesmo Esse constrangimento até Existe Existe esse constrangimento E isso pode afetar A criança De uma forma Muito grave Igual você falou Ah, criança Eu conheço criança Que parou de fazer Depois disso Pode ser Essa criança Ela parou de fazer Mas tem umas não Tem umas que vão começar A ficar com vergonha Ficar abalada A autoestima Da criança Isso é um caso sério Ela pode ter até Um rendimento escolar Ruim Tem crianças que tem Esse problema E que não consegue Mesmo controlar Entendi Que chega até 12 anos Ainda fazer xixi na cama Vocês, eu acabei de saber Que você está estudando Pedagogia É isso? Então já tem um pouco aí As duas podem falar Então Psicóloga e pedagoga Eu queria saber um pouquinho mais Sobre esse fator Hereditário Genético De fazer xixi na cama Que você comentou Achei interessante É, então Geralmente Quando assim Um dos pais Tem Aconteceu isso Na infância Tem esse histórico Infantil Fez xixi na cama Até uma idade Mais avançada A criança Ela tem 40% de chance A mais de fazer Quando são os dois O pai e a mãe Aí agrava Mais ainda A criança tem 80% disso Seja genético Da criança Ou seja Faz o mãe Se vocês tiveram Um pequeno problema De parar de fazer xixi Na cama à noite Então tentem ter Um pouquinho mais De paciência Com o filho de vocês Exatamente Isso aí Eu conheço casos De adolescentes Que fizeram xixi Na cama Até 15 anos Eu nunca parei Para pensar Nessa ideia Psicológica E tal E Nossa É complicado A gente aceitar Que existe Uma coisa Por trás Disso E tal Eu acho interessante Porque a gente acha Que fazer xixi É um negócio Tão simples Para a gente É tão automático É tão mecânico Mas ela falou Que existe Todo um processo Interno Que tem que acontecer Para se criar Essa autonomia Digamos assim Mas também é simples Hoje Hoje que nós somos adultos A gente já foi criança Eu acho que é assim A gente tem que ter paciência A gente não tem paciência Quando está ensinando Um filho a andar Ou a gente não acha Que o filho amanhece De manhã E sabe andar de bicicleta Cabe aos adultos Que estão ali em volta Daquela criança Entender que ela não faz Aquilo de propósito Isso é um ato involuntário Dela Ela não está fazendo aquilo Porque ela quer Porque se fosse escolha dela Realmente Ela iria ao banheiro Eu tenho certeza Que ela iria ao banheiro Ela não quer passar É um constrangimento Para a criança Já me disseram uma vez Já me disseram uma vez Que além desse Estimular a criança Antes de dormir A ir no banheiro Que a gente tem que acordar De madrugada Ir lá Acorda a criança Faz a criança ir no banheiro No meu caso A minha garotinha Não acorda de bom humor E toda vez que eu penso Eu acordo de madrugada E penso Poxa Eu vou tirar ela da cama E vou levar ela no banheiro Eu acho que pode piorar Muitas coisas Porque ela vai fazer um escândalo Ela Eu quero dormir Não quero acordar É isso mesmo? Aí vai depender de criança para criança O meu filho também Ele não acorda no meio da noite Não adianta Que ele não vai acordar Então é dele É da sua filha Ela não gosta Mas tem criança que vai Acorda meio dormindo O pai só vai guiando Até o banheiro Não tem problema Aí vai de criança para criança De acordo com a família O contexto de família O importante é o que vale Para você em casa Só você sabe a realidade Que você vive em casa A gente vai para um break rapidinho Já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Oi, voltamos com o Espaço Feminino Lembrando que você pode E deve encontrar Boas Novas Em tudo que é rede social Em tudo que é site de vídeos Enfim, a gente está em todo lugar Procura a rede Boas Novas Compartilha, curte Se inscreve Deixa comentário Dá um joinha Estamos aqui Por causa de vocês Se você ligou agora Eu sou Tereza Gomes Estamos falando sobre crianças Que fazem xixi na cama Estamos conversando aqui Com a Eloá E com a Paola E ficou aí Uma dúvida no ar Que tipo de tratamento Então Como é que a gente trata Uma criança Que está fazendo xixi na cama E a gente já, sei lá Tentei de tudo em casa E não consigo resolver Eu acho que a gente deve procurar a médica A pediatra da criança Mas deve ter alguma coisa Pedagógica e psicológica a se fazer Isso, é Realmente Se a criança está passando por um momento difícil Os pais acabaram de separar Nasceu um irmãozinho novo Pode ser que isso seja É um reflexo do que esteja acontecendo E aí eles Os pais devem sim procurar Uma ajuda Um terapeuta Um psicólogo Que trabalhe com criança Como é que é uma consulta dessa com uma criança? É assim É uma dúvida minha Uma curiosidade Como é que se conversa Se é uma coisa assim Tipo assim Olha Ela teve um irmãozinho Ela não gosta de falar Ela não gosta de chegar perto Como é que Qual é o Maneira lúdica Como é que um psicólogo consegue Conquistar essa criança Para que ela fale? Isso, é muito lúdico É mais na ludoterapia mesmo Primeiro a gente tem uma conversa com os pais Para saber o que está acontecendo Os pais e as mães Têm que ir Na primeira consulta Geralmente vão sem a criança Só para conversar mesmo Para falar o que está acontecendo Dentro de casa Que a gente precisa entender O contexto que a criança está inserido E aí quando a criança vai É realmente É na parte lúdica É com jogos Desenhos Que ela vai Ela vai ali se inteirando E ela vai falando Do que Colocando para fora Tudo que está Dentro dela Tudo que está obstruído ali Que ela não consegue botar para fora E que às vezes acaba Saindo na cama À noite No xixi Entendeu? E eu acho interessante A gente ouvir isso De alguém que é formado no assunto Que é psicóloga Porque às vezes a gente vai E paga uma sessão E só vê a mulher lá Brincando com o filho E falar Pô, isso aí Eu faço em casa com o meu filho Eu não preciso pagar o dinheiro Para alguém que está aqui Mas até isso, gente Até essa brincadeira É um método Pensado Estudado Exatamente São tudo Não é qualquer coisa Vamos brincar disso Não São jogos Lúdicos São brincadeiras lúdicas Que estimulam ali a criança De uma certa forma De acordo com a idade De acordo com a vivência dela Que ela tem Enfim A criança é a que manda ali na hora No espaço dela Tem um espaço especial Para as crianças atenderem Ela tem que sentir confiança No profissional Assim como os pais também Eles tem que confiar No profissional psicólogo Que vai atender essa criança E eu acho que também As pessoas que cuidam dela Babá, avó Professor na escola Na creche Tem que haver essa interação Porque se a criança A gente acha que não entende nada Mas a criança entende tudo E a criança vê Poxa, meu pai não está nem aí Para o meu professor Acha que ele não faz nada Que não entende Por que eu tenho que dar Algum tipo de respeito, né? Não, eles entendem Eles entendem tudo E é sempre bom Conversar com eles Explicar o que está acontecendo Porque eles entendem sim A gente tem esse mito, né? A criança não sabe o que está acontecendo Não vai me perguntar Mas às vezes eles vêm com perguntas Que até a gente fica meio assim Então a gente tem realmente que responder Da melhor forma Paola? Não, eu estou concordando Com o que ela está falando, né? Às vezes também Até de uma simples brincadeira Você acha que, ah, está só brincando Mas você pode extrair dali O que você precisa Para estudar aquela criança Para saber como você vai Interagir com ela Para saber o que está acontecendo Por trás, né? Vem cá Agora surgiu assim na minha cabeça Paz Como o pai deve agir A gente já ouviu Olha, o pai tem que ter paciência O pai não pode brigar Mas a gente é muito tentado Às vezes por circunstâncias A comparar o nosso filho Com o filho do outro Para ver se ele aprende Ou tipo assim Ó, o teu primo tal Não faz xixi na cama Ele é mais novo que você Você ainda faz Poxa vida e tal Isso é bacana para a criança Ela procura isso Vê isso bem Entende isso bem Para estimular ela a parar Ou não? Não Isso não é uma coisa boa Porque cada criança Tem o seu tempo Cada criança Ela Tem umas que andam primeiro Outras andam depois Umas fazem Param de fazer xixi na cama Primeiro Outras depois Então cada criança Ela vai ter o seu tempo certo De amadurecer De progredir Isso é uma coisa ruim Comparar Porque a criança Acaba ficando frustrada Olha, ela se sente Na obrigação De fazer aquilo E não é obrigação Ela vai ter o tempo dela De fazer De ter aquele Ter o caminho E seguir por ali Você falou de coisas lúdicas De consultas E de brincadeiras Eu lembro Quando eu estava tirando A fralda do dia Da minha filha Eu comprei um livrinho Ah, a princesa do penico Alguma coisa assim E dei para ela E ela gostou Eu lia Existe coisas assim Que a gente pode fazer Figuras pela casa Contar historinha Deixar alguma coisa Lá no banheiro Para lembrar Existe alguma coisa Que a gente pode fazer Para ajudar? Existe, existe sim As crianças Elas são muito lúdicas É o mundo da imaginação Todo dela Então elas falam Muito por desenho Todo o desenho dela Às vezes elas não conseguem Expressar o que elas querem Mas no desenho ali Elas mostram tudo O que a gente quer saber Então existe sim Comprar um livrinho Que fala sobre isso Olha, a princesa Ela conseguiu passar Por essa fase Porque Inventar uma historinha Na hora de dormir Que conta alguma coisa Porque ela se vê naquilo Ela está se vendo ali Como a princesa Como No caso dos meninos O super herói Enfim Mas ao mesmo tempo Que contar essa história Pode ser bom Também não é legal Ou é legal Tipo comparar Olha, a princesa Não faz xixi na cama Não, evitar as comparações Legal Você conta a história Da princesa Qualquer tipo de comparação Qualquer tipo de comparação Você conta a história lá Da princesa Na terceira pessoa Não querendo comparar A criança com a princesa Ou com o primo Ou com quem for Eu acho que essa pergunta Vale do ponto de vista De xixi da cama Mas também de tudo A gente tem um pouco de De mania Eu acho Muitas mães De bobear nem todas De Pra conseguir às vezes As coisas Prometer benefícios Tipo assim, olha Quer comer esse bombom? Só se comer toda a comida Ou tipo assim Você ganha Vão passear no shopping Se você fizer o dever de casa E a criança fica Sempre querendo alguma coisa Pra poder fazer O que o pai e a mãe quer Ou até cresce com esse Com essa Com esse costume Isso é bom, não é? É, não é legal A gente prometer nada Assim, olha Se você for pra escola Hoje sem chorar Você vai ganhar um presente Não é legal isso prometer Porque a criança Fica condicionada Então, peraí Eu nunca vou chorar Pra poder E eu quero Mas eu quero Meu presente sempre Não é legal Mas é legal Você dar uma recompensa Sem ser promessa Olha, hoje a gente vai Passear no shopping Sem nada material Vai, leva a criança Pra um passeio É legal você Olha, hoje a gente vai No shopping Porque você passou A semana inteira E você não chorou Você tá de parabéns E hoje a gente vai passear Mas não promete Entendi Senão ela vai ficar esperando Entendeu? Os prêmios são bons Mas sem estarem Ligados É Sem a criança fazer Esse vínculo, né? Direto E sem os pais prometer Isso pode ajudar também Nessa questão do desfraude? Então É o que eu falei É o estímulo, né? É o reforço positivo Então o dia que ela não Fizer assistir na cama Que o seu filho Não acordar Com a cama seca É legal sim A gente dá um estímulo Ah, parabéns Hoje a gente Hoje eu vou fazer Um biscoito pra você Fazer um bolo de chocolate Bora pra cozinha É legal, né? Isso, exatamente Às vezes a gente Associa Recompensas Com presentes E passeios E às vezes a recompensa Da criança É só ter mais tempo Com os pais, né? Isso aí, exatamente Gente, é o seguinte Eu tô sentindo o cheiro Da nossa berinjela Eu vou pedir pra Paola cantar Ela vai cantar a música brilhante Enquanto ela canta Eu vou lá dar uma olhada Na nossa berinjela E no último bloco A gente volta montando ela E mostrando pra você Como que ela vai ficar Paola, é contigo Eu vou passar aqui por trás Da pela cozinha Isso aí, vamos lá Brilhante O teu amor por mim É tão grande A tua luz brilhou em mim Nas trevas De forma que não entendi Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Curado Teu amor me resgatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Pra tua glória Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Teu amor me resgatou Teu amor me resgatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Teu amor me resgatou Governo a mim Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Eu me rendo Teu amor me resgatou Pra tua glória Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Governo a mim Governo a mim Governo a mim Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Eu me rendo Teu amor me resgatou Pra tua glória Voltamos com o nosso último bloco de espaço feminino agora da cozinha Gente, olha isso aqui Tá cheiroso Pena que vocês me sentem cheir aí na televisão O que que eu fiz aqui, gente? Eu tirei do forno Ó, tirei do forno Coloquei Nessa tigela grande Eu botei bastante azeite Aí eu botei sal Botei um pouco de vinagre Botei alho E botei cebolinha Até aí tudo bem A gosto, gente Eu não posso dizer Porque eu gosto bastante azeite Assim, olha Pra eu pegar aqui, ó Te enfiar e tirar Mas esse é o meu gosto Eu não posso dizer que esse é o único jeito de fazer Porque depende de você que tá em casa Depois Eu simplesmente peguei os vegetais Joguei aqui dentro Misturei Provei se tava bom de sal Tá pronto Não tem segredo E ficou esse aqui Bora provar, meninas? O cheirinho tá maravilhoso O cheirinho tá maravilhoso Deixa eu pegar aqui um guarda-lapinho Você vê assim, gente? O guarda-lapinho tá aqui Vocês aguardam um segundinho que eu vou pegar Não tem problema, não O cheiro tá uma delícia Aqui, achei Achei Relaxa Relaxa que eu já achei Aí é simples Ó, sugestão Pode ser esse pãozinho pequeno Ou pode ser um pãozinho grande Também Olha aqui Aí, caindo tudo Só porque eu tô fazendo na televisão Em casa não cai Mas não tem problema não Aí você Coloca em cima Ó Bem colorido Com esse azeitezinho caindo Meninas Vocês não tem noção Enquanto eu termino aqui De formar pra gente Eloá, você tem alguma coisa Pra dizer aí Pra quem tá assistindo em casa Se identificou com o tema Talvez esteja um pouco desencorajada Acha que o filho tá com algum problema Ou que não tem paciência com o filho Aprendeu que precisa ter paciência E não consegue O que você diz pra uma mãe Que tá assistindo aí? Então, gente Quem tá passando por esses problemas Se identificou com o tema Eu aconselho Primeiro ter paciência com a criança Procurar uma ajuda Em alguns casos Em casos mais graves Quando a criança já é um pouco mais velha Procurar uma ajuda Meus contatos vão aparecer aí Qualquer coisa Pode me passar e-mail Pode me perguntar Meu telefone também Sem problemas Podem me perguntar Quanto a isso, gente A receita Os contatos Tudo tá no nosso site Assim que o nosso programa terminar A produção vai colocar tudo no ar Então se você perder o contato De alguma mulher aqui Ou algum modo de preparo Da nossa receita Você pode procurar lá no nosso site Paola, alguma coisa? Nossa, quero agradecer É um prazer estar aqui com vocês Aprendendo mais O cheirinho tá maravilhoso Toda pra saborear Vai chegar a hora Enquanto isso Eu espero que vocês tenham curtido O Espaço Feminino de hoje Foi um grande prazer Estar na sua casa Foi um grande prazer Eu costumo dizer, meninas Que eu só abro a porta da minha casa Pra quem eu realmente confio Pra quem eu quero Que esteja lá Então Ver que as mulheres Do Brasil inteiro Abrem a porta Pra gente estar lá na casa delas É um grande privilégio pra mim Com certeza Então muito obrigada Por vocês estarem aqui Muito obrigada Obrigada por você Abrir a porta da sua casa Você que está aqui me assistindo Um grande beijo pra você Até o próximo programa A gente vai terminar experimentando isso E ouvindo a Paola cantar mais uma música boa Um novo som Uma nova melodia de amor e paz De adoração a Ti, Senhor Quero entregar no Teu altar Com sacrifício de louvor Minha alma Se o Espírito falece Pelos Teus atros Pela Sua casa Deus Não me deixe Sem Tua presença O meu coração Está guardado em Ti Tu és Meu tesouro Tu és O meu bem maior Sem Te ser Que perdida estou Tu és Meu destino De vida Minha porção Minha herança Estou Jesus Um novo som Uma nova melodia De amor e paz De adoração a Ti, Senhor Quero entregar no Teu altar Com sacrifício de louvor Minha alma Se o Espírito falece Pelos Teus atros Pela Sua casa Pela Sua casa Não me deixe Sem Tua presença O meu coração Está guardado em Ti Tu és Meu tesouro Tu és O meu bem maior Sem Te ser Que perdida estou Tu és Meu estilo De vida Minha porção Minha herança Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és O meu bem maior Sem Te ser Que perdida estou Tu és Meu estilo De vida Minha porção Minha herança És Tu Jesus Minha herança És Tu Jesus Tu és Tu és Minha herança Tu és Meu tesouro Meu bem maior Tu és Tu és Tu és Aleluia Minha porção Minha herança És Tu Jesus Tu és Meu tesouro Tu és Sente-se que perdido estou Tu és meu estilo de vida Minha função Minha herança é tu, Jesus